Música 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 Porque por que o cara disse que eu tiro A cara disse que era uma grande intenção Porque o aquele é mineiro desalado Para infundir o papel Mas como a minha família년 nos brinca Se a cidade agora é a terra de terra Eu diria que o cara FelipeAr Ali é uma cidade Feliz 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 Feliz